Como eu sou amiga de você, eu separei aquela pack top de aplicativos que você precisa ter, que você precisa testar no seu celular Porque eu tenho certeza que tua vida vai ser outra depois desses aplicativos Eu não sei como, mas eu esqueci de fazer dentro do solo vídeo pra vocês Então e aí gente, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu me chamo Sabrina Rezende e no vídeo de hoje é Dicas de Aplicativos Então já rola o velho pra baixo, deixa aquele like no dia, bora bater uma merda legal de likes Que aí eu não entendo o recado, o que eu faço? Eu vim trazer mais vídeos assim pra você E se você tiver um aplicativo pra poder me indicar, o que você faz? Você comenta aí Tu já comenta, Sabrina testa tal aplicativo, que eu vou testar, vou baixar e vou trazer no próximo vídeo se eu curtir o aplicativo, tá bom? E compartilha esse vídeo pra um amigo seu, pra uma amiga sua, que possa aí também precisar desses aplicativos Agora simbora para os aplicativos do vídeo de hoje Então simbora, essa é a personagem da Saúde Cine aqui no canal, então pra você conferir tudo, 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 tudo É só você assistir o vídeo, sabe? Pra eu deixar ele unizinho pra vocês O primeiro app que é incrível é pra você justamente achar prints no seu celular Ele se chama Screenshot Go, ele é incrivelmente incrível E é basicamente assim, você abre ele e escreve por exemplo, vou botar aqui ó, Instagram Não escrevi direito né, a gente acha Na hora ele já vai me mostrar os resultados de prints que eu tenho no meu celular Né, ele vai fazendo a varredura Que tem a ver com o Instagram Alguma coisa de notificação, de direct Enfim, de que tenha o nome do aplicativo, né, do Instagram Então isso facilita você achar super os prints do seu celular Tipo, eu tenho bastante, eu viro e mexo, fico tirando prints, tá vendo? Que tá aumentando Então ele vai fazendo uma varredura E fica muito mais simples pra você vir aqui e achar aquele print Tá vendo? Que tem 79 resultados Tudo a ver com o Instagram Aí por exemplo, eu clico aqui E consigo verificar a foto, né, que eu tô procurando Ele é incrível, é um aplicativo realmente muito do esperto Eu tenho 935 prints Ou seja, não é muito Sei que tem gente que tem muito mais Só que imagina eu ficar rolando essa tela aqui Até achar aquele print bendito Imagina O próximo app é, na verdade, pra você dar uma interação a mais no seu Instagram, né, nos seus Stories Que ele se chama Any Sticker Ele é justamente pra você criar stickers Eu guardo ele, se eu não me engano, aqui nessa pasta Deve estar aqui, na verdade, né, do Instagram Ah, tá aqui, eu não preciso indicar porque realmente eu preciso indicar pra vocês Esse aqui, ó, Any Sticker Você abre ele É como se você criasse uma enquete, tipo isso, né Lá pros seus Stories Tá vendo? Tem algumas opções aqui já Pra você seguir, caso você queira Mas você também pode criar o seu próprio E você escreve, por exemplo, vídeo novo Aí você escolhe qual dessas coisas vocês gostariam de usar, né Eu vou deixar esse vermelhinho aqui E se eu tô falando algo que tem a ver com dinheiro, com comida, com música Pra deixar like Ou algumas outras opções que ele te mostra aqui Não tem nada que remeta à gravação Então no caso eu deixarei, por exemplo, coração ou até mesmo like, né E aí você vai e cria o seu sticker E aí eu clico aqui, ó, pra poder salvar Você também pode postar esse sticker direto Tipo, você escolhe se você quer postar uma imagem ou um vídeo nos seus Stories Vou escolher um vídeo Vou vir aqui nesse vídeo, por exemplo, do meu cabelo E aí ele vai te mostrar como vai ficar Agora eu tô aqui nos Stories pra mostrar pra vocês na prática Como ficaria Agora no Instagram, vários, né Já atualizou E tem a opção já da colagem No próprio Instagram, tá? Sem ser o Instamod Você abrindo aqui ele Você consegue puxar o seu sticker Tá vendo? Então a pessoa vai achar que, tipo assim É uma enquete ou algo do tipo Mas na verdade é um sticker Que você consegue personalizar da forma que você preferir Show, né? Ou você também pode fazer de outra forma Caso você não tenha essa colagem no seu Instagram ainda Você pode usar o Instamod Né? Que é um Instagram modificado Mais otimizado pra quem usa Android Aqui no canal eu falo muito sobre o Instamod Inclusive eu tô usando o Instamod Por conta que tá tendo muitos bugs no Instagram oficial Então eu tô usando o Instamod por enquanto Pra gravar Stories e tudo mais Ou você pode vir até o seu sticker Se você tiver essa função no seu celular Vim aqui, ó E copiar pra área de transferência Entendeu? Aí você vai lá no vídeo Vou apagar isso aqui Ó, apaguei E aí você cola Vou colar E prontinho Entendeu? Então fica com essas duas formas Pra você conseguir colocar Esse sticker aí no seu Stories Ou no seu vídeo Tá bom? O próximo app, na verdade Que muitas pessoas já conhecem Mas ele vira e mexe, atualiza E aí pra você acessar Esse novo formato, né? De APK Você tem que achar na internet, né? Então eu vim trazer pra vocês A atualização do SnapTube Ele ficou ainda melhor Pra quem não conhece Acha um pouco difícil, né? O SnapTube é pra você conseguir Baixar vídeos E áudios Do YouTube Ou de outras redes sociais também Eu uso mais pro YouTube Às vezes eu quero uma música Enfim, pra ensaiar Alguma coisa do tipo E normalmente você não acha Os aplicativos fáceis E esse é muito fácil Ele baixa super rápido Funciona certinho Então eu vou mostrar aqui pra vocês Só achar ele, né? Que eu não lembrei onde eu botei Ah, ele tá aqui, ó Em Music Esse aqui, ó SnapTube Você clica nele Aí aqui já abre vários formatos Tá vendo? Aqui tem TikTok Tem aqui, ó A aba de YouTube Tem também, se eu não me engano Como você copiar o link É, por exemplo De vídeos do Instagram De vídeos do Facebook Aí você vem aqui Cola esse link E aí você escolhe o formato Pra qual você quer baixar No seu celular, entendeu? Eu vou dar aqui um exemplo pra vocês Vem aqui no YouTube Aí eu vou aqui no meu canal, ó Esse foi até o vídeo que eu busquei É, da última vez Que eu baixei no meu celular E eu vou escrever, sei lá É, mania de roxo Tô usando a minha internet Porque o meu Wi-Fi ficou ruim, né, gente? Aí, não tá colaborando, né? Minha internet não tá colaborando aqui No caso, eu tô pesquisando por vídeos Tipo, aleatórios Sem nenhum nome Esse é o vídeo que eu liberei ontem pra vocês Ontem não Terça-feira, ontem foi quarta, né? E aí você simplesmente vem aqui, ó E clica para poder baixar Na setinha pra baixo Ou você pode também assistir o vídeo Se você clicar em cima dele e tudo mais E os formatos disponíveis São de música e vídeo E aí eu escolho qual a versão que eu quero, né? No caso, sempre vem assim Na 1080 Ou até mesmo na MP4 Que é onde vai puxar mais qualidade, né? E aí ele vai automaticamente Começa a fazer o download aqui pra mim Tá vendo? Enquanto baixo, vou mostrar pra vocês outras coisas Tá vendo que tem os sites em alto? Tem o TikTok, o Kawaii, o Instagram E até mesmo outras redes sociais Que você consegue salvar vídeos Através do link Como eu mostrei pra vocês Ó, vem aqui no meu Kawaii, por exemplo Ah, eu gostei muito desse vídeo dela Você vai clicar aqui, ó No WhatsApp Vai procurar Até mais opção E aqui no mais opção Você vai achar O SnapTube Aqui, ó SnapTube E vai confirmar que você quer em MP4 E ó E aqui está o vídeo Tá vendo? Tá, é muito fácil De baixar E de baixar com boa qualidade Porque às vezes você baixa E vem a qualidade péssima Então no SnapTube Funciona super bem Então fica a dica pra vocês aí Que são influenciadores Enfim Que curtem Baixar vídeos Ou até mesmo música, né Transformar um vídeo em música Também você pode fazer Como vocês viram lá, tá? Agora a próxima dica, gente É pra gravar a tela no celular Tem uma galera que sempre me pede Pra poder indicar Qual aplicativo eu uso e tudo mais Só que assim Desde que eu usava, né O S10 Plus Ele já tem a função nativa De gravador de tela Entendeu? Então depois do S10 Eu parei de usar Outros aplicativos que eu usava, tá? Então o que eu uso mesmo é aqui Já expliquei pra vocês Em outros vídeos Onde eu falo sobre as funções Do Android Mas pra quem não tem Eu vou indicar o aplicativo Que eu usava antes Que é o AZ Screen Recorder E é aqui você Permite, né Se você quer usar A barrinha dele E tudo mais E aí é bem simples Aqui você configura Se você quer que tenha áudio Se você quer que grave a tela toda Tudo você pode fazer aqui, tá vendo? Vídeos e configurações Aí você pode ir acionando, ó As partes que você quer Tá vendo? Tá funcionando a câmera Enquanto tá sendo gravado A tela E eu ativei pra mostrar também A câmera Então vocês tão vendo aqui, ó Tão me vendo aqui também E aí eu posso estar navegando por aqui E tudo mais Mostrando as coisas pra vocês Isso é uma função Que já tem disponível No meu celular também, tá? Mas aí que eu tô mostrando pra vocês Da forma que dá pra fazer Usando o aplicativo E aí quando eu não quiser mais Eu venho aqui E paro a gravação Aí eu tenho como assistir, ó Ó, tá sendo gravado E eu ativei pra mostrar também a câmera Então vocês tão vendo aqui, ó Olha lá a câmera E aí eu posso estar navegando por aqui E tudo mais Se puderam ver Funciona de verdade Aí você querendo desativar Você vem aqui nas ferramentas E desativa Ah, não quero mais a câmera Aí você tira a câmera Ah, não quero mais o pincel, né? Caso você pinte alguma coisa Circule alguma coisa na tela Você também pode fazer Durante a gravação de tela Ah, não quero mais o pincel Você tira o pincel Entendeu? Ah, não quero mais também É captura de tela Não sei a mentira É captura de tela Então dá pra fazer várias coisas Dentro desse aplicativo E são funções que dentro Do próprio Do meu próprio celular, né? Vários celulares da Samsung Já tem nativo E até mesmo outros Acho que da Samsung Também tem Mas se você não tiver Baixa esse Azee Screen Recorder Os links vão estar aí Na descrição Pra vocês poderem baixar Último aplicativo Mas não menos importante Como sempre eu falo Que é o Pluto TV Ele é muito incrível É esse aqui, ó Pluto TV Vou abrir aqui Vou mostrar pra vocês Ah, um ponto bem legal Que ele faz Essa janela flutuante, né? Caso você saia do aplicativo Dentro dele Você tem alguns canais Não são todos Todos, todos, todos Tá bom? Mas aqui tem, por exemplo Nickelodeon Tem aqui a turma da Mônica Tem aqui o Nickelodeon Júnior Tem aqui também Curiosidades Então você consegue assistir Alguns filmes que estão passando E temos aqui também Tipo Desenhos, né? Naruto Tem aqui a MTV De férias com o ex, ó Aí diz aqui, ó De 13h40 a 4h37 Entendeu? Aí você consegue conferir Aí tem filme também Que tá passando Aqui É realmente uma Uma TV Dentro do aplicativo, né? Que ele seleciona Alguns canais pra você Tem os filmes Aí a gente mostra Quais os filmes estão passando Tem entretenimento Curiosidade Aí tem como você navegar aqui Ou ir descendo Como eu mostrei pra vocês E também ele funciona Como filmes Mas aí eu já não testei Não sei se funciona super bem, tá? Tá na rua Quer ver em TV Quer ver de férias com o ex, né? Aí você pode acessar Por esse aplicativo Mas não esquece Deixa o like do dia Então eu espero que vocês tenham gostado Não esquece Deixa o like do dia E se inscreve no canal Se você ainda não foi inscrito Que aí você recebe Todos os próximos vídeos Todas as próximas dicas Em primeira mão, tá bom? Aguardem o link lá no meu Instagram Que é arroba mania de roxo E aí não se esquece Se tiver um aplicativo Pra poder me indicar Deixem nos comentários, tá bom? Fiquem com Deus Um grande super prazer Até o próximo vídeo Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri